E depois de muito conversar, e sobretudo de ouvir, estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Mota. Nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez. Estou certo, repito, estou certo de que Hugo Mota, deputado experiente em seu quarto mandato e que viveu e vive de perto os desafios que perpassam a nossa gestão, vai saber manter a marcha da Câmara dos Deputados seguindo esta mesma receita que tantos bons frutos deu ao Brasil. Respeito ao plenário, cumprimento da palavra empenhada e a busca incessante, mais uma vez, pelo que nos norteia, que é a convergência.